Eu vivo, canto e louvo, exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso, sempre me dá vitória É Cristo Jesus Eu não, Cristo Jesus E aí, no barranco? Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tem crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Aleluia Quer ouvir? Aleluia Oh, aleluia 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 Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tem crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liga, eu quero todas, responda sim Quero ver Vocês estão cansados? Oh, bateu Amado, garoto Quem fala mais alto vai ganhar um CD Vamos lá Amado, garoto Aleluia 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 Em Cristo achei a liberdade Um grande amigo ser Deixei o mundo de pecados Jesus é tudo pra mim Tem tanta gente procurando Caminho pra seguir Deus é a única saída Eu sinto o céu Quero ver todo mundo pulando Agora eu quero ver o povo Eu tava todo Dá pra mostrar o salão da luz aí? Quero ver o povo assim comigo Um, dois, três, quatro, cinco mil A melodia é a rádio mais ouvida do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil A melodia é a rádio em Cristo achei Em Cristo achei a liberdade Um grande amigo ser Descendo o mundo de pecados Jesus é tudo pra mim